Shoppings retornam às atividades em Aparecida de Goiânia, no maior da cidade. É isso? 80% das lojas retomaram os trabalhos no primeiro dia de funcionamento e foi marcado por uma nova realidade. Na entrada, vários itens e procedimentos de segurança, como a ferição da temperatura corporal, dispenser com álcool em gel, indicações de distanciamento no piso e nas escadas rolantes e limitação da quantidade de público no local. As medidas fazem parte das ações preventivas adotadas para a reabertura dos shopping centers em Aparecida de Goiânia. Foram 78 dias de paralisação das atividades dos centros de compras, mas eles reabriram nesta sexta-feira. Aqui no Buriti Shopping, cerca de 80% das 178 lojas já estavam funcionando neste primeiro dia de retorno. O movimento dos clientes foi moderado e a maioria das pessoas tem seguido as orientações de segurança. Cada loja também precisou adotar algumas medidas. As medidas de segurança para entrar aqui no shopping também são replicadas nas lojas. Todas elas possuem aqui uma unidade de álcool em gel à disposição dos clientes para que eles possam fazer a sepsia das mãos. E todas elas também possuem um limite máximo de clientes simultâneos aqui dentro das lojas. Essa aqui, por exemplo, são quatro clientes permitidos por vez. Isso para evitar aglomerações aqui dentro. Essa retomada é muito importante. Foram 78 dias fechados, sem faturamento nenhum. E o logista, obviamente, não suporta esse tempo todo fechado. Então, reabrir as portas, a gente retoma a volta da economia, garante a manutenção dos empregos e o funcionamento de todas essas operações. E eu gostaria de ressaltar que a gente passa a ser uma opção segura de compra para o nosso cliente. A gente está seguindo todos os protocolos internacionais. Como ainda enfrentamos uma pandemia, o retorno dos shoppings vai obedecer a algumas regras. O horário de funcionamento vai ser reduzido, do meio-dia às oito da noite. No Buriti Shopping, o funcionamento vai ser de terça a domingo, com o shopping fechado às segundas-feiras. No Aparecida Shopping, o funcionamento é de quinta a terça, com o shopping fechado às quartas-feiras. Os restaurantes da praça de alimentação vão funcionar, mas somente para delivery ou retirada no balcão. Nada de comprar o alimento e consumir no local.